Começando aqui ainda pelas rodovias da área da 2ª Companhia, lá pela rodovia Assis-Chateaubriand, uma ocorrência de apreensão de produtos contrabandeados. Equipes do TOR, Tático Extensivo Rodoviário, da 2ª Companhia, lá com sede em Presidente Prudente, abordaram uma caminhonete Volkswagen Amarok, placas de tabuão da SEGA, da Grande São Paulo. Condutor da caminhonete, um homem de 42 anos de idade. Também estava com ele, um homem de 36 anos de idade. Segundo informações, na carroceria do veículo, os policiais apreenderam uma grande quantidade de produtos contrabandeados vindos do Paraguai. Total de mercadorias foram 274 garrafas de vinho, 6 garrafas de licores, 9 frascos de perfumes de marcas diversas e também 20 galões de azeite. E o veículo em si é utilizado no transporte, que também acabou sendo apreendido. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Marília, onde o condutor do veículo acabou sendo preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça. Quanto aos demais destaques, aqui tivemos ainda no Corpo de Bombeiros, ontem o plantão até que foi relativamente tranquilo. É uma ocorrência apenas de atropelamento de ciclista aqui em Assis, mas a vítima é apenas com os corações, ferimentos de natureza leve. E hoje pela manhã, um acidente de trânsito envolvendo carro e motocicleta aqui, ali no São Fernando Vale, na Avenida Ferimetral. Apenas aí duas ocorrências, portanto, de destaque, atendidas aí pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Apenas aí duas ocorrências.